Eu não me sentia bem porque não tinha dentes, assim, tive que tirar alguns para depois terminar a meter uma prótese. Antes era difícil, ele queria comer qualquer coisa e até trincava mesmo a própria angiba, onde não tinha, junto com os outros que tinha, agora não. Primeiro eu a tirar as vezes fotos, gostava-me assim de tirar fotografias, porque não gostava que isso tivesse aqui uma falta de dente, não gostava. Por acaso eu depotei-me fácil, pensava que não, tinha aqui uma coroa à frente, também adorei. Gosto muito de estar aqui, já mandei pessoas para aqui e continuo a mandar. Agora até digo rio mesmo à vontade, mostro os dentes, porque tenho dentes para mostrar.